Hoje é dia de panqueca. Então, a Peppa e a sua família estão num restaurante chique de panquecas. Olá! Hoje eu sou a chefe e vou fazer panquecas na mesa de vocês. E vocês podem me ajudar. Que tipo de panqueca podemos fazer? Qualquer uma que você imagine. Nós temos muitos ingredientes deliciosos. Quero uma panqueca especial de cogumelos, por favor. Uma deliciosa panqueca banana liciosa com bananas extras para mim, por favor. É pra já! A Dona Coelho é boa em fazer panquecas. Obrigada! Agora um pouquinho de cor. Agora vou colocar os cogumelos. Bananas e bananas extras. E agora a melhor parte. Sentir o cheiro? Comer? Virar panqueca! Exatamente! A Dona Coelho é muito boa em fazer panquecas. O que vocês duas gostariam de ter nas suas panquecas? Eu gostaria de uma panqueca de chocolate. Com muito chocolate. Você é mesmo uma formiguinha. E você, George? Ervilhas e tomates para o George. E abacaxi, coco, repolho e isso! Não! Isso é pimenta malagueta, Peppa! A Peppa e o George gostam de todos os tipos de ingredientes em suas panquecas. De muitos ingredientes. Querem me ajudar a virar? Sim! Paulo! Agora contamos até três e vamos virar com muito cuidado. Um, dois... Vira! A Peppa e o George viraram suas panquecas bem alto. E elas caíram no prato do Senhor Touro. Oh, delícia! Muito obrigado! Hum, é doce! Hum, e temperada, crocante e... Oh, 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 picante! Oh, que delícia! É uma panqueca surpresa muito especial. Oh, panqueca! A Peppa e o George adoram fazer panquecas surpresas super especiais. Eu acho que vamos ter que fazer outra pra vocês dois. Viva! E adoram comer as panquecas quando ficam prontas. A Peppa e a sua família vão almoçar numa lanchonete. Peppa, nesta lanchonete não fazemos pedidos no balcão. Nós fazemos pedidos nestas telas especiais. Desculpa! Por que você não tenta pedir um sanduíche, Peppa? Você pode escolher diferentes acompanhamentos pra sua baguete, clicando nas imagens. Estou com muita fome. Eu quero uma baguete bem grande e comprida. Por favor. Alface, tomate e muito queijo! A Peppa está adicionando muito queijo. E seu sanduíche está ficando cada vez maior. Eu sei que você está com fome, Peppa. Mas eu estou achando que tem queijo demais aí. Ah, está bem. Agora pressione o botão de enviar pra que o chefe possa preparar. Os chefes receberam o pedido de Peppa feito no totem e estão se esforçando para prepará-lo. Parece tão gostoso e tão cheio de queijo. Agora é a vez do George escolher o sanduíche. Olha, o sanduíche infantil vem com uma surpresa especial. Surpresa! O George mal pode esperar por sua surpresa especial. Agora é a vez da mamãe Pig fazer o pedido. Eu vou pedir o meu favorito. Tomate e cogumelo com cebola em conserva, duas fatias de queijo, aceituna, pimentão vermelho e sem pepino na baquete integral com sementes de papula. Você disse pepino? Surpresa! Não! Surpresa! George! Surpresa! George! Surpresa! Ah, não! George, não! Eu acho que é sempre bom experimentar coisas novas. A Peppa e o George estão curtindo seu almoço enquanto eu espero que um sanduíche super especial da mamãe. Tem bastante queijo. Um quinho, chau! Surpresa! O sanduíche da mamãe Pig está sendo preparado. É um pouco maior do que ela esperava. Está pronto, mamãe? Oh, como é grande. Acho que não consigo comer tudo isso sozinha. Vocês querem um pedaço? Ele é um pouco picante. Mas é muito saboroso. Acho que tem um novo favorito. Todos adoram seus sanduíches, mesmo que não sejam exatamente o que pediram. Comer, 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 é o melhor para você. Hoje no cruzeiro, a Peppa e a sua família foram a um restaurante muito especial. Este é um tipo de restaurante especial chamado de bufê. É só pegar um prato e escolher a comida que você quer comer. Bom apetite! Ótimo! Vamos! O bufê do restaurante tem muitos alimentos diferentes para escolher. O que você gostaria de comer, Peppa? Espaguete é o meu favorito. Tudo bem. Mas não devemos pegar muito. Podemos voltar depois e pegar um pouco mais. Ah! Boa ideia! E você gostaria de que, George? Suco! Está com sede, é? Acho que podemos preparar um pouco de suco de laranja. Vamos ver aqui. A máquina de suco de laranja é muito barulhenta. E no fim das contas, não fez muito suco de laranja. Oh! Suco! Só temos que fazer mais um pouco. Delicioso! Mal posso esperar para... Acabei! Acabei! Você estava mesmo faminta, Peppa. Posso pegar mais agora, por favor? É claro, vamos lá. Viva! O vovô Pig ainda está tentando preparar um copo de suco de laranja para o George. Ah, não. Poderia trazer mais laranjas, por favor, dona Coelha? É pra já. A Peppa encontrou uma máquina de panquecas muito especial. Apenas uma panqueca, por favor, senhor robô. Eu posso voltar e pegar mais depois. Esplêndido! Uh! Ah! A vovó Pig está muito animada para comer seu espaguete. Acabei! Obrigada, senhor robô! Mas agora a Peppa também está com sede. Posso pegar um pouco de suco também, vovó Pig? É claro! O vovô Pig pega um pouco pra você. Por que será que ele está demorando tanto? Ah! Hum! O vovô Pig finalmente fez um copo de suco de laranja. Na verdade, o vovô Pig fez muitos copos de suco de laranja. Finalmente, a máquina parou de fazer suco de laranja. Ufa! Vovô Bobinho, você não precisa fazer todo o suco. Você pode voltar e pegar mais depois. A Peppa adora o buvê do restaurante. E o George adora beber suco de laranja. Hoje, a Peppa e os seus amigos estão visitando uma fábrica de chocolate. Posso experimentar um pouco de chocolate, Dona Coelha? Pode sim, Peppa. Sim! Mas antes temos que fazer o chocolate. Ah! A Peppa está muito animada para fazer chocolate. Como se faz, Dona Coelha? Com essa máquina aqui. Olá, máquina. Você pode me fazer um pouco de chocolate, por favor? Obrigada, máquina. Oba! Agora posso experimentar um pouco, por favor? Não, ainda não, Peppa. Precisamos decorá-lo primeiro. Me sigam! E... Todos estão muito animados para decorar o chocolate também. Cada um de vocês pode decorar uma barra de chocolate. Parece uma poça de lama. Sim, mas não pule nela, Peppa. E vocês podem adicionar qualquer item de decoração que esteja nas mesas, desde que seja gostoso. A minha barra de chocolate tem uma cenoura. Que delícia! A minha barra de chocolate tem queijo. Ah, muito bom! E a minha barra de chocolate tem espaguete. Oi? Eu vou usar o espaguete sabor morango. Ufa! Que delícia! Posso experimentar um pouco de chocolate agora, dona Coelha? Só um instante, Peppa. O chocolate precisa esfriar primeiro na geladeira. A geladeira está muito fria. E faz com que o chocolate líquido endureça e se transforme em barras. E... pronto! Viva! Podemos, por favor, experimentar o chocolate agora, dona Coelha? Não ainda, Peppa. Oh, espera! Sim, vocês podem! Viva! Que delícia! É muito delicioso! Squeak! Tem alguma coisa errada, Peppa? Não. É que eu gostava mais quando o chocolate estava mole como uma poça de lama. Que sorte, então! Eu tenho mais um presente para todos vocês. É um... Uma ponte de chocolate! Parece uma poça gigante de lama de chocolate! E frutas saudáveis para mergulhar no chocolate. Obrigada, dona Coelha! Viva! A Peppa adora forças de lama, principalmente quando são feitas de chocolate. A Boba Pig está muito entusiasmada com sua grande e emocionante surpresa. Tcharam! Feliz abençado! Ai, que amor! Olha, Boba! Você tem que apagar a vela e fazer um pedido! Ah, sim! Mas temos que cantar parabéns primeiro! É claro! Parabéns pra você! Nesta data querida! Ah, não! Começou a chover na festa de aniversário da vovó Pig! Rápido! Vamos sair da chuva! A Peppa e a sua família decidem continuar a festa da vovó Pig na estufa, longe da chuva! Muito melhor! Pelo menos não vamos nos molhar! E a vela não apagou! É verdade! É melhor eu apagar a vela e fazer o meu pedido! Mas primeiro temos que terminar de cantar parabéns pra você! Parabéns pra você! Nesta data querida! Muitas felizes! Tem um caracol naquele sanduíche! Talvez a estufa não seja o melhor lugar pra gente comer! Felizmente parou de chover! Então de volta pra fora! E a festa da vovó voltou ao jardim! Debaixo das caçoeiras do vovô! Uh, gelatina minha favorita! Parabéns pra você! Nesta data querida! Estamos tentando dar uma linda festa de aniversário, Sr. Touro! Não se preocupe! Não vai demorar muito! Apenas de 5 a 16 dias úteis! Ah, eu já sei! Venham todos por aqui então! O vovô Pig decidiu fazer a festa no galinheiro! Uh, o lá de mãe! Sarah, Vanessa, que bom que vocês se juntaram a nós! Elas podem cacarejar feliz aniversário com a gente! Segurem bem seus chapéus! O vento derrubou toda a comida e toda a decoração da festa! Só queríamos que você tivesse um lindo aniversário e fizesse um pedido! Ah, Peppa! Tudo que eu quero é passar o dia com minha família! Esse é o meu desejo de aniversário! É sério? Sim! E aquele bolo ainda parece muito gostoso! A vovó Pig adora comemorar seu aniversário no jardim, mas acima de tudo, ela adora comemorar com a família! Hoje, a Peppa e os seus amigos vão à loja de doces! Oi, Dona Coelha! Eu gostaria de comprar tudo na loja de doces, por favor! Aqui está a minha moeda! A Peppa e os seus amigos têm cada um uma moeda para comprar um doce! E aqui está a minha moeda! E a minha! E a minha! Nossa, mas quanto dinheiro! Só que acho que não é o suficiente para comprar todos os doces na loja! Ah, tá bom! Uma moeda é perfeita para experimentar minhas novas máquinas de fazer doces! Basta escolher uma máquina, colocar uma moeda aqui e apertar o grande botão vermelho! Hum, tirinhas de morango! Mas morangos são frutas e não doces! Meus doces são feitos com frutas deliciosas e de verdade! São muito mais saborosos e saudáveis! Que morangos deliciosos! Eles parecem com cabelo! Você tem razão! Eu fiz um rabo de cavalo de morango! Minha vez! Minha vez! A Emily Elefante encontrou uma máquina de pirulito de arco-íris! Nessa máquina, você tem que apertar os botões para escolher seus sabores de fruta favoritos! Hum, amarelo de banana! Hum, que tal maçãs vermelhas? E freboesa escorre de rosa! E mirtilas a dois! E maçãs verdes! Você gosta de todos os sabores! Sabor de frutas! Olha! É uma tigela grande que gira! Essa é uma máquina de algodão doce! Você pode colocar sua moeda e experimentar! Nossa! Tem gostinho de coco! E parece muito com você, Suzy! E agora vai parecer com você ainda mais, Suzy! O que é aquilo? Só há uma maneira de descobrir! Mas eu pensei que fosse uma máquina de doces! Não uma máquina de moedas! Eu posso usar isso para comprar doces de verdade? Você não precisa! Essa moeda é um doce, Peppa! É uma moeda de chocolate! Chocolate! Viva! A Peppa adora os doces da loja de doces! Todos adoram os doces da loja de doces! Hoje, a Peppa e a sua família estão no supermercado! Eles vão ao caixa pagar pelas compras! Desculpem! Tenho que ir ao banheiro! Podem usar o caixa de autoatendimento! O caixa de autoatendimento permite que você passe e pague suas compras sozinho! Parece um grande robô de compras! Vocês dois querem passar as compras? Sim! Por favor! Olá, cliente! Olá, robô de compras! Por favor, ponha as sacolas em cima da balança! Hum... Sacola! Isso, George! A bolsa da mamãe é um tipo de sacola! Essa sacola é a sacola errada! O robô de compras precisa de sacolas de compras! Essa sacola é a sacola sem... Por favor, passe as compras! A Peppa e o George gostam de passar as compras! O item não foi escaneado! Tente novamente! Há uma fila bastante longa esperando para usar o robô de compras! Item não escaneado! Hum... Não está funcionando! Item não escaneado! Item não escaneado! Item, 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 item escaneado! É! Por favor, coloque 10 caixas de suco na balança! 10? Não precisamos de tanto suco! Ah... Cancelar o suco! Mais suco adicionado! Por favor, coloque 60 caixas de suco em cima da balança! Cancele! Cancele! Hum... Ah... Isso deve resolver! Oh! A mamãe Pig é muito boa com computadores e com as compras! Como fazemos com isto, mamãe? O abacaxi não tem uma etiqueta para ser escaneada! Nós temos que encontrá-lo na tela! Pinhas? Não! Pinhão? Não! Ah! Abacaxi! Então vamos lá! É! Item leve demais! Que tal agora? Item pesado demais! Atenção! 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 Esse talvez esse! É esse aqui! Atenção! 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 Quanta coisa! E tem que pensar! Atenção! 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 Aperta! Atenção! 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 Todos no supermercado estão tentando ajudar! Atenção! Falha crítica! Ai, não! Acho que o robô de compras quebrou! Desculpe, pessoal! Voltei! Quem é o próximo? Eu! 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 Todos amam fazer compras! Por favor, passe as compras! Mas nem todos amam o robô de compras! Sejam bem-vindos à sorveteria! Hoje está um dia muito quente! Então a Peppa e o George estão brincando de sorveteria! Aqui está, Sr. Papai Pig! Oh! Obrigado! O que você gostaria, Sra. Mamãe Pig? Eu quero... A banana split, por favor! Viva! O que seria uma banana split, vovó? É um tipo de sobremesa! Primeiro, cortamos uma banana ao meio! Olha! Oh! Agora, colocamos o sorvete, cerejas e também o chantilly! O George gosta de colocar o sorvete! Cuidado! Não esmague a banana! E a Peppa gosta muito de colocar o chantilly! Não se esqueça da cereja por cima! Aqui está a sua banana split, Sra. Mamãe Pig! Isso parece delicioso! Por favor, eu gostaria de um sunday especial! Um sunday especial? O que é isso, madame? É um sorvete que nós servimos numa taça! Que campeonato eu tenho que disputar para ganhar essa taça? Não precisa disputar nenhum campeonato! Coloque o sorvete numa taça de vidro e coma à vontade! Na verdade, precisamos de sorvete, frutas, merengue e chantilly! A Peppa e o George colocam todos os ingredientes na taça! E agora, vocês podem decorar por cima! Depois, eles decoram com biscoitos, granulado colorido e calda! Aqui está, madame! Isso parece maravilhoso! Agora que todos foram servidos, que tipo de sorvete vocês dois gostariam? Um de arco-íris! Arco-íris! A Peppa e o George misturam sorvetes de cores diferentes! Rosa de morango, marrom de chocolate e amarelo de banana! Nana! Em seguida, eles colocam as coberturas! Ah! Vamos misturar tudo junto! Ah! A Peppa e o George misturaram todas as cores! Fizemos uma poça de lama! E não um sorvete de arco-íris! Eu acho que nós não temos muitos sabores sobrando! Nós só temos de... Baunilha! Meu favorito! A Peppa e o George adoram fazer sorvetes especiais! E o que eles mais adoram é sorvete de baunilha! Hoje é dia de panqueca na escolinha da Peppa! Nossa! É um sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim! Nós podemos! Tudo que nós precisamos é de mais massa de panqueca! Peppa coloca a farinha na tigela! Quem de gato adiciona um ovo à mistura? Uau! Dênicão acrescenta o leite! E Suzy Ovelha dá uma boa misturada! Ah! A Madame Gazela adiciona corante à massa para que eles possam fazer panquecas coloridas! Agora podemos desenhar qualquer imagem que quisermos na frigideira fria antes de começar a cozinhar a panqueca! Você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? Aham! O que está desenhando, Madame Gazela? Você vai ver! Agora a panela vai ficar muito quente! Então vocês devem chegar para trás, crianças! Uau! Peppa! A panqueca parece com a Peppa! Eu sou a Peppa Panqueca! E sou muito saborosa! Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro! Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris! Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Azul! Essa não! Eu destruí a panqueca arco-íris! Não destruiu! Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu! Que maravilha! Maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! Viva! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha! Só usaremos um pouquinho! A Madame Gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó! A panqueca está ficando cada vez maior! Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças! Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca! Todos adoram o dia de panqueca! Viva! A Peppa e a sua família compraram muita comida no supermercado! E agora eles estão com a barriga roncando! O que tem para o jantar? Minha barriguinha está roncando muito! Esta noite nós vamos fazer tacos! Oba! Que tipo de taco? Taco de beisebol? É uma comida deliciosa do México! E a melhor maneira de fazer tacos é... Todos juntos! A Peppa, o George e a Mamãe Piggy são lavando as verduras para colocar nos tacos! Vamos garantir que as verduras estejam bonitas e limpas! Splish, splash! Vamos lavar, lavar muito bem! Splish, splash! Vamos lavar, lavar muito bem! Parece que até a Peppa e a Mamãe Piggy foram lavadas! Agora que as verduras estão limpas, podemos cortar com cuidado as cebolas! Aqui está, papai! O que foi, papai? Você não gosta de cebolas? Ah, não se preocupe, Peppa! Quando cortamos cebolas, às vezes elas fazem os olhos lacrimejarem! Preciso de alguma coisa para cobrir os olhos! Já sei! A Peppa conhece uma maneira perfeita de proteger os olhos das cebolas! Isso é perfeito, Peppa! Ah, cortando cebolas de novo, papai Piggy! Agora, vamos fazer guacamole! Viva! Eu gosto muito de guacamole! Você pode amassar o abacate, Peppa! A Peppa adora amassar o abacate! É muito divertido e faz bagunça! Que tal amassar um pouco mais devagar, Peppa? Perfeito! Agora misturamos os outros ingredientes... ...e um toque especial de limão! Limão! Tudo bem, George! Você pode espremer o limão! Ainda bem que eu estou usando os meus óculos de mergulho! Agora que todos os ingredientes estão prontos, é hora de montar os tacos! Esta é a melhor parte! Pegue uma tortilha, assim... ...e adicione seus ingredientes favoritos! A Peppa gosta do seu taco com bastante guacamole! O George gosta do seu taco vazio! A mamãe e o papai Piggy gostam dos seus tacos com tudo dentro! E todos eles acham os tacos muito saborosos! Mas todos derrubaram o recheio! Viva! Agora podemos colocar tudo dentro de novo!